A cantilha é o mar que eu não sabia, como o tempo da raiva e a alegria. Conseguimos fazer uma coisa aqui, a recolher músicas do tempo do processo revolucionário. Ou seja, exatamente aquelas músicas que nós ouvimos quando o aconteceu em 25 de abril. E estamos a fazer isto porquê? Porque, de facto, os aviões, toda a gente toca os aviões, e depois a gente toca o bacalhau, e pronto, e nós achámos que por aí, já muita gente a tocar melhor que nós, não tocámos quase nada, mas que isto nos dê um certo gozo. Tipo, força a força, companheiro Vasco, e agora o povo nido, nunca mais se dá vencido. E em alguns sítios que a gente tem participado com este reportório, que nós fazemos uma parte ideológica, e depois vocês fazem uma de discos pedidos, está bem? Uma função muito bem. A primeira parte é ideológica, a gente segue ali rigorosamente aquela do... Ok? E a seguir o pessoal vai pedir discos pedidos e... Que é caralhauque? Tipo, mais ou menos... E todo o campo de janeiro? É isso, pronto. A seguir vamos fazer isto. Mas a primeira parte é ideológica. Claro que a primeira música vai ser dedicada aos senhores desta casa, ok? A nossa querida Manuela e o João, é para eles a primeira música, de facto. Este apolhimento parece uma salva de palmas e um carinho especial. Vamos lá. Depois desta acústica, deste jantar e com esta plenaria, estão reunidas todas as condições objetivas e subjetivas... É do tempo da Manuela, de certeza, do João, do Zé Mário Branco, pá, uma coisa que acontecia, que como vocês sabem, era uma coisa estúpida, mas era verdadeira, que se chamava Guerra da União, não é? Porque o pessoal tinha que ir lá para a guerra, levar tiros, matar os outros, que não fazia sentido nenhum. E depois eles escreveram este texto muito lindo, a dizer, o soldadinho, o soldadinho, que era um soldadinho que queria brincar, que podia ser feliz, não queria ir para a guerra. Pronto. É assim que começa mais ou menos. O João, portanto, foi ele que ensinou o ranking a tocar flauta. Este miúdo, pá, tem estado, quando Mick Jagger está doente e não consegue, chama para tocar com o volume. Pronto, pronto. E o Senhor Joaquim, pá, foi o fundador de toda a música rock e pinga que existe no país. Deixou o fim da Réia do Zinho, agora está aplicado o projeto de música recada, não é? Cámara do Rio. Vamos lá, João. 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 E então vai. Cabo, vem, também. A todos fica bem. Cabo, vem, também. A todos fica bem. Sobretudo faz jeito a cento estilos também. Sobretudo faz jeito a cento estilos também. Sobretudo faz jeito a cento estilos também... Rodrigo, tu sim, meu bandido, és tu, vai dizer a quem é que anda com o grado e que lhe fica mal. Cá a lua vem ao meio, a cor chega bem, Cá a lua vem ao meio, a cor chega bem, Sua por um faché, de centos filhos da mãe Sua por um faché, de centos filhos da mãe Sua por um faché, de centos filhos da mãe Sua por um faché, de centos filhos da mãe Sua por um faché, de centos filhos da mãe Sua por um faché, de cento filhos da mãe Sua por um faché, de cento filhos da mãe Monta Aguas Monta Al爸 Amém. Tu se vai, galiza, ficas, sem nomes, tu possas, sem falar, sem falar. Tens em troca, órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens pais de campanha e filhos, filhos que andam de igual. Tens em troca, órfãs, tens campos de solidão, tens campos de solidão, tens campos de solidão, tens campos de solidão. Há uma época que está na nossa vida, em tudo, não é? Que se chama Zeca Afonso. E então, fomos outro dia ver um espetáculo de homenagem ao Zeca Afonso o Madeirense, que é o Zeca Medeiros, fez uma música para o Zeca, do homenagem ao Zeca Afonso, que nos arrepiou imenso, que ficámos arrepiadíssimos. Chama-se o cantador. Como é que fomos para casa, logo, não é que eles acordam-se disto. E ficámos completamente, como é que eu ia dizer, João, do formocados, foi, cansados, isso, sem fumar nada, e tentámos saber porquê, como é que é possível ficar sem fumar nada, e foi o cantante de Silvestre Música. O Zeca Medeiros, não é? O homem a Medeiros. Não consigo fazer a voz para o homem, não é? Vejam só se isto não é muito bonita. O cantador, chegou de madrugada, desceu de na sua voz, pelas praias do mar. Na sua voz, desceu uma palavra, amém de si, que havíamos de cantado. O cantador, restou as nossas demôncias, e ao cantador, rejeitamos os nossos alom, e ao cantador, emCharles do armazenную vai, a Unidos assim, finalmente, a gente, da sua voz, em mim, o cantador, disse, que na sua voz, não é aquilo que se aumenta, que devem ter. A sua voz é a voce, cucar, não é aquilo que acontece, masulegenza depende nada, e o頻za do Mas não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Ai, cara! Maestro, mais rápido! Nós oremos a morar no braço, O nosso companheiro, mais rápido! Nós oremos a morar no braço! Vai! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá, não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, não dá, não dá, não dá, não dá! O que os outros têm medo, mas não dá, 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 não dá! Eles não sabem que o sonho é uma constante para a vida A carreta e a família, como outra coisa qualquer Mas na peste acinzenta, em que me sinto e descanso Como estes brilho em um ancho, em serenos sobressaltos Como estes fiquem exaltos, que em que rio e rio se agitam Como estas árvores que gritam, em que madeira Jesus Um grande instrumento La 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 Aplausos 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 O solzinho na verdade Juntos temos o mundo e o amor Hermoso, Mária Luísa Morerão quatro mineiros Virá, virá a madrugina Virá, virá todo o reino Morerão quatro mineiros Virá, virá a madrugina Virá, virá todo o reino Trauma, camisa roça E saquei no tronco a quem o virá Virá magia, virá Virá com o poder do Senhor E saquei no tronco a quem o virá Virá com o poder do Senhor Virá com o poder do Senhor Virá com o poder do Senhor Virá com o poder do Senhor